Música Música A gente ainda está, ainda está aí se olhando, parece uma filhada. Eu? Só eu que quero ir embora, vai embora, porra! Eu também queria, cara. Pelo momento, eu tenho que desistir, porra! Eu ia falar, porra aí, porra! Não, não, eu vou depois, mas é a roda que eu não ganho essa porra! Eu também queria, cara! Comentço de bambu número 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1. Então, é quando eu vou pegar e reclamando com счete da missão? Eu vou pegar, assim como é que é? Olha aí, assim! Ele? Olha o suporte, olha o suporte tá gostando. Olha o que eu tô na ralda. Olha aqui, só um pouco mais alto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, 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 é o... Só tem 11 minutos de gravação. Deixa eu dar a porta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O Lion King. Vamos lá, vamos lá Aplausos Voce que você está com muito ódio no coração, olha o amor Você também está com ódio, não fique assim Você não está falando em espanhol, você está falando em outro idioma. Você está falando em espanhol, você está falando em espanhol. Você está falando em espanhol, você está falando em espanhol, você está falando em espanhol. Você está falando em espanhol, você está falando em espanhol. Você está falando em espanhol, você está falando em espanhol. Você está falando em espanhol, você está falando em espanhol. Você sabe que o outro lado está falando em espanhol. com os cabelos e os cabelos com os cabelos mas dá pra filmar os fotos agora eu quero fotos só dá pra filmar os fotos agora não sei o que vai ser mas dá pra filmar os fotos agora não sei o que vai ser eu só tenho mais 10 minutos que eu não sei Estou com a lara, cara. Estou com a lara, cara. Eu acho que ele singa bem. Ou não? Essa linda 플롯 em uh looking. Esse é o que faz? Obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.